A Prefeitura de Campo Morão reduziu e bastante o agendamento de consultas no CISCONCAM. O motivo é a falta de dinheiro. Por isso nós estamos na Secretaria de Saúde do município conversar com o secretário Sérgio Henrique dos Santos. Sérgio, foi tratado esse assunto em uma audiência na Câmara de Vereadores, né? Isso, na verdade já foi tratado isso quinta-feira passada na reunião mensal do Conselho Municipal de Saúde ao qual tem a função de deliberar sobre determinados assuntos, inclusive a prestação de contas. E ontem essa prestação de contas foi apresentada na Câmara de Vereadores, onde surgiu esse assunto e veio a público. Isso pode prejudicar algumas pessoas que precisam também do CISCONCAM. É, Laudelina, o município passa por uma situação delicada financeiramente em todas as secretarias, então não é uma particularidade da saúde, a gente espera que isso tenha uma solução a curto prazo, mas infelizmente nesse momento é isso que acontece. Não foi parado o atendimento e sim reduzido. Então a nossa prioridade hoje é conseguir atender os pacientes com pedidos de urgência. Então os atendimentos eletivos provavelmente vão ser um pouco retardados. Então é lógico, a população é prejudicada sim, mas nós estamos preocupados em aqueles pacientes onde tem um risco maior, diante de algumas patologias, que eles sejam atendidos, que ele continue esse atendimento, mesmo com uma cota reduzida. Que serviços são ofertados pelo CISCONCAM? O CISCONCAM disponibiliza todas as consultas de especialidades no município. Então o município compra serviços do consórcio em diversas especialidades, neurologia, ortopedia, enfim, além de exames, raio-x, ultrassom, tomografia, enfim, todos os exames também do município, fora os laboratoriais, pelo CISCONCAM. Então é uma preocupação grande do município, não queríamos estar passando por isso. O prefeito também está bastante preocupado e buscando no governo do estado, no governo federal, novos recursos para que possa ser destinado para a saúde, para que a população não seja afetada. Mas infelizmente, diante do cenário não só municipal, como nacional, que passa aí as prefeituras, o governo do estado e o governo federal, estamos passando por isso. Caso a pessoa, o paciente que está assistindo a partir de agora, chegar no CISCONCAM, for agendar sua consulta e chegar lá não poder agendar devido a essa redução, que caminho ele deve tomar, o que ele deve fazer? Então, na verdade, ele não vai ao CISCONCAM agendar, ele vai até a unidade de saúde. Então, o médico, quando consulta o paciente lá na unidade de saúde, ele faz o encaminhamento para a especialidade a qual ele acha necessária. Esse encaminhamento vem para a Secretaria de Saúde, numa central de agendamentos, onde, dentro da possibilidade, essa central agenda para diversos pacientes aí do município. Esse agendamento retorna à unidade de saúde, que distribui para aqueles pacientes que conseguiram marcar suas agendas. Então, qualquer dúvida pode procurar a unidade de saúde para saber sobre o seu agendamento, se saiu ou se não saiu, mas existem esses critérios de urgência. O médico, quando faz o encaminhamento, ele coloca ali se é urgente ou se é eletivo. Então, nesse momento, a preferência está sendo dada aos atendimentos urgentes.